E aí galera, hoje vocês vão dar um rolezinho pelo centro de Olambra Mostrar pra vocês como é que tá os enfeites de Natal Olha lá, daqui já dá pra ver o moinho É, é uma baixada ali E aqui já é a pista O moinho não está rodando, mas está aceso Nossa, tá ventando bastante Vou deixar a viseira fechada Senão fica muito barulho de vento Aí que legal, pra quem não conhece Região do interior aqui, ó Olambra Nada Olha como é que tá legal Nossa, tá cheio Esse carinha aqui eu sempre penso que é uma pessoa É, a cidade aqui caprichou nos enfeites Pra quem ainda não conhece Ou quem já conhece e quiser voltar É uma boa parada pra um rolezinho de moto Final de semana dá muita moto aqui Tá 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 Tá, tá cheio Ah, tá apagado aqui Não é Esse pedaço aqui estava todo aceso Tempo Polícia ali na frente, senão eu já ia passar pela faixa contínua aqui Não sei se é a polícia ou se é a guarda Aqui a famosa rua dos guarda-chuva O pessoal fica atravessando aqui, fica tirando foto Tá Tá mesmo Tá mesmo O Lambra SP Mais conhecido como Cidade das Flores Aqui o deck Quando nós vamos fazer o Cadeado? Um ponto de ano Nossa, o povo é folgado também Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL E esse posto Shell aqui, galera A gasolina comum aqui é sete e pouco Acho que não vai dar pra mostrar agora Mas é, acredite se quiser E lota, viu, de final de semana Pessoal das motos abastecem aqui Sete e meia três Vai descer lá na CAF Aqui mesmo Tem uma lombada aqui Vai seguir reto? Aqui tem um lago E aqui tem um Um enfeite também Nossa, é verdade Deixa eu parar aqui Que aqui é de moto E aí Não, o que é esse efeito?